Essa é o modelo Mel Flores. O conteúdo hot dela tá na FanFever e tá em promoção de R$59,00 por apenas R$29,00 por tempo limitado. Vai no QR Code aí e acessa todo o conteúdo muito quente dessa gata lá na fanfever.com. Qual que é, falando em posição, a posição, não tô falando só de sexo anal, pode sexo, qualquer tipo de sexo. Qual que seria a mais... A que facilitaria chegar lá. No seu orgasmo, exatamente. A mais excitante pra você. Tem duas, papai e mamãe e de pé. Papai e mamãe? A gente tá ouvindo tanto isso aqui. Caralho, e a gente às vezes, de dia, às vezes a gente toma um negocinho que é dar um show. E o papai e mamãe resolveram. É o básico, é o arroz com feijão de sexo. E a gente fica querendo inventar. E o em pé foi só pra te humilhar. E o sexo não dá. Tá velho. Em pé, numa coluna não aguenta. Em pé. Em pé. Mas de costa pro namorado? Isso, é. Exatamente. Ah, tá. Não, mas... Tipo um de quatro em pé, assim, né? Aham. Bacana. Tem que ter pica pra fazer isso aí. Tem que não. É que a gente não tá faltando. E por falar em pica, vamos falar em pica pra você. Grande, pequeno, médio, tamanho é documento. E depois, se você falar que, ah, não, tem que ser grande, não vai lá, não vai ver o tamanho. Exatamente. Se você falar que é pequeno, não vai ver se é grande. O pessoal vai vendo o conteúdo depois. Então, é... Pra mim, tamanho não importa. E também eu sempre falo que eu soube há bastante tempo, antes mesmo da gente estar juntos. Então, eu sei muito bem que tem outras coisas que são bem gostosas também, entendeu? Um dedinho, uma língua, um brinquedo. Que é quando a gente tá com mulher, a gente usa, né? Sim. Então, pra mim, tamanho não é documento. Não mesmo. Não mesmo. Mas, se você pudesse escolher. Você pode escolher. Tá lá, ó. Um pequeno, um médio ou um... Ah, o médio. O médio. O médio. O que é o médio pra você? Assina... O do seu namorado ali. Isso é uma coisa assim que elas... O médio pra elas é o nosso jeito. É, o médio faz o jeito. É, eu assisti os outros podcasts das meninas, né? O médio, menino. Pô, tem uns médio que é uma cobaína, velho. 25 centímetros. 19, você com ovo jeito nosso. E parte da coxa. Tem que pegar da coxa até em cima. Não dá. Não, é médio. Assim, eu sou péssima. Eu vou fazer igual as meninas. Que eu vou medir, vou medir tudo errado. Mas... É que a gente continua não tendo uma régua. É, ainda bem, né? Exatamente. É absurdo. Meninas, cantem comigo, ó! De hoje em diante só vai ser assim Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim De hoje em diante só vai ser assim Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim De hoje em diante só vai ser assim Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim De hoje em diante só vai ser assim Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim